Olá, meu nome é Cecília Monteiro, pra quem não conhece, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso especialicíssimo podcast Vida Nova com Jesus. E você, já tem uma vida nova com Jesus? Hoje a gente tá aqui com o prestigiado Lucas Gonzalez, mais conhecido como o Bonzalito, tá bem, até Lucas Love. Quando é pra gente, Lucas, se apresenta, quem é você? Quem sou eu? Meu nome é Lucas Gonzalez, meu nome é Lucas Gonzalez, eu vim no Brasil em 2018 pra cá, vim porque meu tio conhece o pastor Bruno, conhece o pastor Seninho, e ele disse que eu vim pra cá e tal, então conheci, aqui eu ganhei muito mais do que eu tava esperando em uma família, é basicamente isso, trabalho na construção, numa vida de um imigrante, assim, um aspirante, é pastor, né? Asperante. Asperante, e aí a gente, e é isso, eu estudo um pouco de teologia, dei uma parada por agora, mas... Tenho 24 anos, precisa falar o Natalidade também, eu tenho 24 anos. Como você chegou aqui na vida, não? Pois, tipo, meu tio, ele é amigo do pastor Bruno, e aí eu vim, vem pra cá. Então, manda pra gente, Lucas, como que era a sua vida antes de Jesus? Antes de Jesus? É. Tá. É, tipo, minha família, ela é toda cristã, então, eu sempre fui emergido nessa, nesse clima de, tipo, nesse clima cristocentro, sabe, tipo, na minha família Cristo sempre foi o centro, no relacionamento dos meus pais, no relacionamento da minha avó, dos meus tios, então, sempre existia o Cristo dentro da minha casa, só que eu, eu assim, eu era aquele cara que eu precisava mais do que uma fé cega pra acreditar em Cristo, eu precisava de um, eu precisava de uma coisa tática, eu sempre, sempre, eu sempre precisei de, sabe, o discípulo que precisou ver os furos, então, era tipo isso. Então, é, eu, eu, eu me lembro de eu, de eu brigar com meus pais, meus pais, eles, eles são, tendo uma organização presbiteriana, e eu me lembro de brigar e falar assim, ah, não, se o Espírito Santo me converte, quando ele quiser me converter, ele vem e fala comigo, e Mara te chegueu o saco, e é isso, e eu me lembro que minha mãe rindo, mas com toda certeza triste por dentro, ela falava assim, um dia você vai lembrar quando você aceitar Jesus, você vai rir nesse momento, e quando eu liguei pra ela que eu tinha aceitado Jesus, eu não tava rindo, eu tava chorando, mas, mas foi bom. E como você percebeu que você precisava de Jesus, o que foi o ponto? Então, tipo assim, nunca teve, nunca teve um ponto, tipo assim, eu sempre soube que eu precisava de Jesus, tipo assim, eu tenho pra mim que todo mundo sabe que todo mundo precisa de Jesus, tipo assim, não tem como uma pessoa falar assim, ah, Jesus é chato, tipo assim, não, tá ligado, tipo assim, todo mundo sabe que, tipo assim, tudo que existe aponta pra um Criador, independente se a pessoa acredita num Criador Bíblico ou qualquer outra coisa, então eu era esse tipo de pessoa, eu sabia que eu precisava de Cristo, mas eu, era aquele tipo de soldado que precisa chegar até o fundo do poço, tipo assim, eu precisava de ser destruído, literalmente. Então, com todas as mudanças que aconteceram de eu vim pra cá, eu vim pra cá em 2018 com 21 anos, e eu vim pra cá, então eu comecei a morar sozinho, eu comecei a depender do meu próprio trabalho, aqui o inverno, ele afeta muito a mente, então eu morava em um basement que não tinha iluminação nenhuma, eu ficava muito sozinho porque, tipo assim, eu tinha uma baixa autoestima, então eu conversava tanto, não era, eu não era o Lucas que eu era no Brasil, sabe, eu era tipo uma versão, tipo assim, escondida do Lucas, e chegou num ponto que eu tava muito, 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 muito triste, só que eu sempre achei que eu precisava chegar em um nível de vida aceitável, por exemplo, assim, eu tinha que fazer um checkpoint pra que Jesus pudesse me alcançar, tipo assim, tipo assim, ah não, eu tenho que fazer algumas coisinhas antes, tipo assim, me limpar um pouquinho pra Jesus me receber, sabe? e aí teve um dia que eu tava sentado aqui, na igreja, e o pastor Ceni, ele, ele tava fazendo a santa ceia, eu me lembrava, sempre me lembrava de, de meus pais tomando a santa ceia, e meus pais, eles sempre tiveram muito ensinamento, tipo assim, Lucas, se você não tem um relacionamento com Cristo, não tem porquê você estar sentado na mesa com Ele, se você não é amigo de Cristo, não faz sentido você estar sentado na mesa com Ele, e eu sempre tive esse respeito, então, assim, eu não, não aceitava Jesus, porque eu não queria ter uma vida hipótica, porque eu gostava da, entre aspas, da liberdade escrava que eu tinha, e eu, eu ficava naquele negócio, mas mesmo assim eu sabia que eu precisava de Cristo, então nesse dia eu acho que eu tava sentado mais, tipo assim, por tantos direitos, assim, do, do templo, e tipo, eu acho que eu tava até, é, eu tava sozinho, e o meu amigo pastor Ceni, ele falou assim, é, não deixe de tomar ceia por causa dos seus pecados, e sim deixe de seus pecados por causa da ceia. E foi aí que você percebeu que você precisava entregar a sua vida? E foi aí que eu entendi que eu não precisava fazer nada. Foi nesse momento em que você entregou a sua vida para Jesus, quanto foi que você entregou a sua vida para Jesus? Eu acho que, que nem o Vilas Boas fala, eu tô naquela fase, tipo assim, eu sempre vou estar naquela fase, porque eu quero conhecer Jesus. Sim. Eu acho que não tem um momento que, é, porque assim, o Espírito Santo, ele vem agindo dentro da gente, de poucos em poucos, ele, ele vem cativando, comigo foi assim, ele vem me cativando de pouquinho em pouquinho, primeiro eu vi em vocês, tipo assim, eu não, não, não acreditava que era possível adolescentes amarem a Cristo, eu sempre tinha uma imagem de, tipo assim, se um adolescente tá na igreja, ele é hipócrita, tipo assim, eu sempre tive essa, essa imagem, tipo, eu não queria, eu não queria ser esse tipo de pessoa, então eu não botava máscara, eu sempre fui muito verdadeiro, então, eu ficava nessa. Mas nesse dia foi, eu poderia dizer que foi um dia que eu falei assim, ah, eu vou tentar parar de fazer por mim mesmo e é, vamos ver se é de verdade. E aí foi, foi, esse dia não me lembro a data, mas foi nesse dia, tanto que eu me soltar. E como você diria que sua vida mudou depois de Jesus? Isso. O que que mudou? Tá, no Brasil, eu era muito brilhento, tipo, eu era muito pavio, tipo, muito, 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 meu pavio é, tipo assim, era pra dentro, sabe? Então, mal a pessoa sentiu esquerdo, não precisa nem chegar perto, ele explodir. Então, eu era muito emocional, tipo, era não, eu ainda sou, só que, eu digo, pro lado ruim. Então, se alguém me olhasse feio, ou algo do tipo, eu já queria procurar briga, que se meu pai faça alguma coisa que eu não gostasse, eu já queria procurar briga. E Jesus, ele mudou isso em mim, tipo, de uma forma, tipo, absurda, que até eu fico, tipo assim, meio chateado, tipo, eu tava até vindo pra aqui, tipo, várias pessoas passam bater no meu carro, tipo, umas, duas, três vezes. E, tipo assim, eu só, tipo, falaram, Jesus, pra quê? E, tipo, se fosse naquela época, eu tava voceando o cara até agora, sabe? Então, isso, tipo, Jesus, ele foi me tratando muito, tipo, o amor pelas outras pessoas. E a segunda coisa, que é a coisa mais evidente, assim, pra mim, é o que eu mais falo, como testemunho da minha vida, é a libertação da pornografia. Tipo, desde os 12 anos até os 21, eu era totalmente escravo, não era uma coisa que era, assim, que eu gostava, ou que era, de vez em quando, era, tipo, literalmente todo dia, várias vezes no dia, e eu era literalmente escravo disso, e eu me lembro que, em um dia, Jesus, o Espírito Santo falou muito comigo, eu tava até orando sobre relacionamento, o Espírito Santo falou muito comigo, você quer uma pessoa perfeita, que me ame, só que você é que tipo de pessoa? Tipo assim, você quer uma pessoa que me busque, mas você não tá me buscando, você não tá vivendo pra mim, e aí, eu vi que nesse dia eu tava dando legalidade pra Satanás agir na minha vida, e aí, tipo, foi quando Jesus começou a fazer essa transformação, de camisa pra marcha, assim. Nossa, louco. Isso aí, isso aí. Então, Lucas, você tem algum conselho pra algum menino que esteja passando por uma mesma coisa, ou até mesmo menina, alguma pessoa que esteja sofrendo por um vício de energia, você tem algum conselho pra essa pessoa? Tem, eu acho que, eu acho que primeiro de tudo a gente tem que tirar o tabu, que é só adolescente, tem muita, tem muito cara casado, tem muito cara lida de ministérios, infelizmente, isso é uma coisa que, e eu falo porque eu já vivi nesse negócio, é tipo assim, é mais do que a nossa vontade. A nossa vontade é como o Paulo fala, tipo, o que eu não quero fazer eu faço, e o que eu quero fazer eu não faço. Então, tipo assim, eu sei que é mais do que a nossa vontade. Então, primeiro de tudo, procura ajuda, então, tipo, fala, tem que falar pra alguém que te cobre, não pode ser alguém que vá passar pano ou bater na sua cabeça, e seja intencional. Então, tipo assim, não espere ter cartilhos pra reagir. Tipo assim, se você precisa, se você precisa tomar uma ação, você precisa pensar primeiro antes de tomar uma ação. Se você só reage, você já é treinado. Por exemplo, o José, quando ele fugiu da mulher de Gospá, ele já era treinado, ele já tinha intimidade com o Cristo. Se ele fosse parar pra pensar, olhar pra ela e falar, nossa, ela é gatinha mesmo. Tipo assim, ele provavelmente não ia escolher. Então, tipo assim, provavelmente quando ele viu, ele já sabia que ela tava afim. Então, ele solitamente correu, ele nem olhou pra trás. Então, eu acho que é ser intencional. Parar de ouvir música, parar de ouvir série, parar de sair com pessoas que influenciam, parar de jogar jogos que influenciam, parar literalmente de assistir filmes que influenciam. E ter uma vida, sabe, difícil mesmo. Se quer vazar, raja. Obrigada, Lucas. Foi bom demais. É, nós. Obrigada por terem aceitado o convite. Agora eu quero olhar pela sua vida, pela pessoa que tá aí, ali, assistindo a gente. E vou orar pra esse motivo. Senhor Deus do Pai, eu quero agradecer, meu Pai, pela vida do Lucas que tá aqui no podcast com a gente. Quero agradecer pelo testemunho dele, Senhor Deus. Quero agradecer porque ele realmente se abriu aqui com a gente. Não tá por essas coisas que são tão reais que não tá bom, meu Pai. Eu oro, meu Pai, pra que qualquer pessoa que tenha algum problema com pornografia, que tenha algum vício, meu Pai, esteja se tratando, qualquer que seja, meu Deus. Pra que o Senhor possa vir ajudar e ir de encontro com essa pessoa agora, nesse momento. Meu Pai, eu oro sobre a vida dessa pessoa. Eu oro pra que o Senhor dê força, meu Pai. Que o Senhor dê motivação, meu Deus. E que, acima de tudo, eles possam achar refúgio em Ti e na Tua presença, meu Pai. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. É isso, gente. Fiquem com Deus. Amém. 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 Amém.